O papacapim do meu sonho Só porque eu pensei que ele ia deixar eu passar vergonha Mas eu já vi que ele não deixa não, porque ele sabe papai É muita alegria O papacapim, o papacapim, olha É muita melodia Olha, vixe Maria, é muito gostoso Como eu vou demais O melodia